Então, povo de Axé, bom dia! Bom dia! Hoje eu coloquei um filar amarelo pra louvar o Oxum e passando pra desenvolver um pensamento com vocês. Ontem, conversando com uma cliente, ela disse pra mim que iria se afastar da casa de santo dela por coisas que os irmãos de santo falaram que o Baba Lorixá dela tinha dito. E o meu conselho pra ela foi o seguinte não se afasta da sua casa de santo confia no Orixá que mora lá porque a verdade vai aparecer mais cedo ou mais tarde não tem o que fazer. Não vai atrás dos afofô porque às vezes as pessoas têm inveja de você vê que você é muito benquista pelo seu Baba Lorixá ou pela sua Ia Lorixá e aí começa a fazer Jó e às vezes você com o Orídez preparado com outros problemas pessoais acaba se afastando da sua roça de Candomblé. Então o meu conselho pra ela foi o seguinte continue na sua casa e deixa que os invejosos, os mentirosos e os fofoqueiros observe a sua alegria de estar dentro do seu axé. É um jipe, é numa miô é numa maia e a ebede de logum e a baú miô ebede coricujô aia-bama-pa-cum-tama-la-de-exá e a miê-ie-o-para ora-ie-ie-o-a-xum-de-abacurá-tum-tum-que-mi-que-a-oxum-que-mi-panda-u-fide-li-omão ora-ie-ie-o-nesse dia de hoje nesse sábado da ziabás que tenhamos alegria, vitória, prosperidade, boa sorte Mua!